Se quer me namorar E mudar seu visual Meu pai é metido a bacana Se você não engana Você vai se dar mal Tire esse seu bermudão Tire esse seu camisão E deixe de arrastar a chinela Tire esse seu boné E vamos dar um rolé E vamos lá no reggae com a galera Eu faço tudo o que você quiser Vou pentear meu cabelo Diante do espelho eu vou me produzir Eu vou virar um galã Seu pai será meu fã E pelo menos não vai me engolir O que eu quero é ficar bacana Pois a gente se ama E com você eu quero ser feliz Se quer me namorar Vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar Vou te dizer O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo Tem que se olhar no espelho E mudar seu visual Meu pai é metido a bacana Se você não engana Você vai se dar mal Tire esse seu bermudão Tire esse seu camisão E deixe de arrastar a chinela Tire esse seu boné E vamos dar um rolé E vamos lá no reggae com a galera Se quer me namorar Vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar Vou te dizer O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo Tem que se olhar no espelho E mudar seu visual Meu pai é metido a bacana Se você não engana Você vai se dar mal Tire esse seu bermudão Tire esse seu camisão E deixe de arrastar a chinela Tire esse seu boné E vamos dar um rolé E vamos lá no reggae com a galera Eu faço tudo o que você quiser Vou pentear meu cabelo Diante do espelho Eu vou me produzir Eu vou virar um galã Seu pai será meu fã E pelo menos Não vai me engolir O que eu quero é ficar bacana Pois a gente se ama E com você Eu quero ser feliz Se quer me namorar Vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar Vou te dizer O que você tem que fazer Eu faço tudo o que você quiser Vou pentear meu cabelo E vamos lá no reggae com a galera Vamos curtir no reggae com a galera O que eu quero é ficar bacana Pois a gente se ama E com você Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz